Agora é hora de fofocar! Então, bora fofocar! A gente adora uma fofoca! Ai, lógico! A gente vem aqui pra contar outra fofoca, outra e outra outra. Exatamente! Conteúdo exclusivo pra você que segue a gente aqui, né? Que se inscreveu no canal do YouTube aqui da Nativa. E como a gente não pode deixar de falar, né? Lógico! Essas duas vêm dando o que falar muito tempo já, né? Ai, eu já não aguento mais. Você não aguenta mais? Ai, não aguento. Ah, mas não tem como passar batido? Não, não tem. A Simária, né? Foi na festa do sobrinho Henrique, que é o filho da Simone. Sim. Porém, a Simone, a mãe do Henrique, foi embora mais cedo. Ah, a Simone foi embora mais cedo. A mãe da criança deu a festa, pagou a festa e ainda foi embora mais cedo. Será que ela ficou incomodada com a Simária? Então, o que estão dizendo foi que a Simária chegou até a festa, tal. Elas se cumprimentaram, né? Uma coisa assim, bem básica. Cumprimentaram lá, tal, enfim. E depois delas conversarem brevemente... Brevemente. Eu gosto disso, né? Cumprimentaram brevemente. Parece que não teve muita troca de afeto, mas também, né? Óbvio. Então, obrigada, né? Óbvio, né? Pelo menos pra gente... É, é o que tá acontecendo, né? Que estão brigadas, mas aí, depois que aconteceu isso, a Simone simplesmente, opa, saiu a francesa e ninguém mais viu. Foi embora. É, mas como é que vocês sabem disso, né? O que que aconteceu? Durante ali a festa, tinha um pessoal fazendo caricatura. Ah. E esse pessoal gravou um vídeo delas conversando brevemente, dessa conversa. E aí, momentos depois, realmente, a Simone vazou da festa, tomou aquele chá de sumiço. E tchau. E tchau. Não tiraram foto juntas. Mas ela foi embora sozinha, né? Foi embora sozinha. O marido ficou com os filhos, né? As crianças não ficaram sozinhas, né? E a festa continuou. E a festa, ó, foi rolando. A Simária continuou na festa também. O que que aconteceu? Todo mundo foi atrás. O que que aconteceu, Simone? O que que aconteceu? Ela contou, e a assessoria também confirmou, que no dia seguinte, na manhã dessa sexta-feira, ela faria um exame. Então, por isso que ela foi embora mais cedo. Mas eu achei mal contada essa história, viu? Então, ela tinha exames pra fazer, tal, e foi embora mais cedo da festa do filho. Que ela mesma pagou, né? Será que não... Será que foi isso mesmo, minha gente? Eu nunca vi isso. Então, não sei. Você já foi embora mais cedo da festa da sua filha? Não, da festa da filha. Não, eu tenho um exame pra fazer, tal. Fica aí o pai. Por que não marcou o exame na segunda, por exemplo, né? Outro dia. Enfim, não, né? Não podemos afirmar se sim ou se não. Não sabemos de nada. Mas ficou no ar, né? Ficou. E fica no ar ainda. Será que rolou um climão ali? Ela resolveu ir embora? Sim. Pra não piorar a situação? Será? Desculpa, mas elas que fizeram a cama aí, né? Da briga. Enfim, e agora... Não tem o que fazer. Agora já elas dão, né? Estão dando o direito pra gente de desconfiar. Mas tudo bem. E aí, eu acho que assim, elas são irmãs, elas vão ter que continuar convivendo em família, porque é aniversário do sobrinho dela. Não tem como ela falar, ó, briga com sua mãe, mas eu não vou no seu aniversário. A criança não vai entender, né? É. A gente não entende quando tem essas brigas de família e fica chato, climão quando reúne a família. Mas eu acho que elas já estão fazendo as pazes. Ah, eu espero, né? Eu acho que já estão se aproximando. Eu espero. É legal. Ou pode ser que seja tudo fachado. Será que foi tudo uma enganação? Estão trolando os fãs, os seguidores e todo mundo. Ai, mas trollar por tanto tempo, né? Já tem o quê? Um mês? Um mês e meio? Dois meses? Mas parecem os dois já, né? Contratos sendo cancelados. A Simone fazendo show sozinha. Tá real. Parece real, sim. Eu acho que a Simone não faria um negócio desse, não. Também acho que não. Não sei. E você aí, o que você acha? Comenta aqui embaixo, deixa sua opinião aqui nos nossos comentários. A gente vai adorar receber a sua opinião, tá bom? É verdade. E daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Com certeza. Fofocar!